É o que eu disse, o cavaleiro, a dama, na rua, as gargalhadas, que eu falei pra vocês, tem que perguntar, ah, se uma pessoa estiver conversando, por exemplo, está indo e ela conversando, aí você vê, ah, deve ser esse aqui, não sei o que, não sei o que, não, se está conversando, você espera terminar de conversar pra você falar, me dá licença, comece a conversar, quando você for conversar com a pessoa, não fica pegando, ah, fulano, não sei o que, não sei o que, não, não fica pegando na pessoa pra conversar, converse no mal sem ficar pegando na pessoa, igual na formatura, aí a gente está fazendo a formatura, aí as meninas estão lá desfilando, aí o Tom está lá, o Tom desceu, as meninas ficam, Tom, Tom, o Tom vai estar irritado, vai acabar brigando por você, então não fica pegando as pessoas pra conversar, converse, sim, pergunta as meninas, sei se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, mas não fica encostando a mão, por favor, se a pessoa estiver chamada, não fica tocando na pessoa, não sempre se conversa tocando com ninguém, entendeu? Agora, algumas coisas pra vocês evitarem também, evitar ficar falando no ouvido das pessoas, eu estou conversando aqui com você, ah, não, 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 isso é feio, isso é falta de educação, não façam isso, entendeu? Tem muitas coisas que vocês vão ter que evitar, tipo, os orelhos, vocês ficarem no meio da rua, no olho, vocês ficarem, ah, evitem isso, gente, ficar, ah, ficar assim, ou então, espirrar, tenta não espirrar, se você espirou, desculpa, porque, não é que é feio, mas, eu não sei, não, não espira, se você espirrar, pede desculpa, e nada da outra fala, ah, saúde, Deus te abençoe, não, nada disso, espirrou, desculpa? E solução, você está soluçando, você está na sala de aula, está soluçando? Sei lá, você acaba com o solução, pede o professor pra você ir no banheiro, vai no banheiro, bebe água, bate cabeça na parede, mira de cabeça baixa, mas termina que é soluçado, tá vendo? Não fique soluçado. E isso é um monte de coisas que vocês têm que estar aprendendo, no que vai passar, eu não vou estar falando agora, porque era como você está anotando tudo isso no caderninho, que vocês não estão esquecendo. E a gente vai ter várias outras aulas, como eu disse, aulas de... Essas aulas que eu estou colocando agora, a etiqueta social, que eu estou com um outro. Mas sim outras coisas para você estar estudando também. Mas eu não queria estar falando agora, porque você não está animada para anotar. Porque a gente está entendendo melhor, então eu já mandei o mais importante para elas, agora que esses meninos vão passar elas. E quem está com dúvida aí, gente? Para perguntar. Falei com ela. Ela falou assim, rápido, 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 então alguém pode estar com dúvida. Quero para vocês entenderem, gente? Tem alguma pergunta, alguma coisa? Vem, vamos ver se entenderem, mas pega duas aí e manda eu fazer um exemplo do que você falou. Pega duas, menina. Você não conhece ninguém? Você não conhece ninguém. Pega, vem cá. Senta lá. Deixa eu levar. Fala, se eu não me engano, se eu não me engano. Está com uma caixinha. E você? Isso. Levanta. Fala. Meu nome é Neykeny, moro na lista CES. Isso, agora sim. Vamos pegar outra agora pra ver se pegou. O seu nome? Mirian, mora com uma nova serrana. Isso, né? Eu não posso continuar aqui agora, porque eu tenho que ir pra ela e pode sentar. Bom, chegou aqui o deputado Ariston, deputado Tom. Eu vim conhecer uma das modelos aí da sua agência, você pode me apresentar alguma menina? Ah, sim, claro. Sou deputado. Tom, deputado, Tom. Obrigada, né? Você. Olhar firme, andar do jeito que eu falei, e chegar a nossa apresentação, o nome é... Onde você manda? Isso. Boa tarde, que prazer, deputado. Tom, seu nome é? Vanessa. Vanessa, muito bonito, Vanessa. Modelo? Obrigada. Fazendo o curso. Fazendo o curso? Tá bom o curso? Tá ótimo. Então tá bom. Obrigada. Pode sentar. Quero conhecer mais uma modelo. Mais uma modelo? Vem você. Agora eu sou o cara da televisão lá. Vim contratar uma menina pra ser modelo fotográfico. Ei, Débora, tudo bem? Tudo bem. Pô, precisamos de um lance aí de uma menina pra fazer um trabalho que vai explorar em todas as revistas. Você tem uma garota aí pra mim? Ah, tem, claro. Quem é, galera? O rostinho assim mesmo, tal, vendo ali ficar assim... Ah, essa aqui mesmo. Essa aqui, já tinha tudo bem? Prazer. Juvenal, tá, deu à sua disposição, beleza? Você não tem... Viu, gente, como a gente não tá preparada? Ela viu que ela perdeu, foi morrendo, 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 e matou. Vem outra menina. Quase, né? Gente, tem toda vez uma entrevista... Muitas delas, todos os segundos hoje, pela primeira vez, né, gente? Vamos ver, Lissângela! Piquem, Luís, pessoal, vamos fazer o vídeo lá atrás, gente. Pessoal, vamos fazer o vídeo lá atrás. Na batarela, é Lissângela! Pessoal, pessoal, vamos fazer o vídeo lá atrás, não? 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 Não pode ir pegar o vídeo lá atrás, gente. Não pode ir pegar o vídeo lá atrás. Aí. A passarela é Lissângela! Ah! A passarela... Ainda! Ainda, 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 ainda! 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 E aí, na casarela, Adriana Nascimento. Vamos, Adriana Nascimento. Fica aí, Luciano. Fica aí. Fica aí. Fica aí.